Bom dia! Nem sei se vai ser bom dia pra vocês, mas pra mim aqui é bom dia. Eu tô indo na 25 de março hoje, fazer umas comprinhas, né? Quem não gosta. E vou mostrar tudinho pra vocês. Então, bora lá. Eu tô indo de trem, tô saindo aqui da minha cidade. E tô indo de trem pra lá. Aí desce lá no seu vento, na ladeira. Aí você já enlouquece, já quer copar tudo. Mas eu tô levando uma listinha certinha das coisas que eu preciso comprar pra não enlouquecer. Primeira dica, hein, meninas? Até daqui a pouco. Será que tá cheio hoje a 25? Olha isso. Meninas, vocês lembram daquela máscara preta que a gente fez vídeo no canal? Ó, tá 10 por 10. Pras meninas que adoram maquiagem, olha essas palhetas. Olhem o estado dessa 25 de março hoje. E aí, meninas, tudo bem? Acho que eu sobrevivi, hein? O rolê que era só pra ir pra 25, acabou indo parar lá na galeria do rock. Passei pelo Vale da Unha da Laú, deu um pulo no mercadão. E vou agora mostrar pra vocês as comprinhas que foram feitas. Vamos lá. Água. Teve que comprar água no caminho, porque tava demais do calor. Tava insuportável. Comprei. Não resisti. Essa camiseta linda. Quem sabe eu vou pegar. Minha tequila tá linda. E na compra da camiseta, eu ganhei esse adesivo. Numa loja na galeria do rock, acho que no segundo ou terceiro andar, numa loja de produtos veganos. Foi bem legal. Foi bem legal. Vamos ver as outras compras. Ó. Teve essa árvore aqui. Ó, tá linda. Olha isso. Lápis de olho preto. Esse aqui eu comprei lá pra minha loja. A Mica Presidente de Utilidades, que eu tava no meio do caminho e minha mãe pediu que eu compre. Agora vem os que eu, os que eu mais gostei. Primeiro, esse quadro aqui, da Minnie. Olha que fofo. Coisa mais fofa, gente. Esse quadro. A mãe também adorou. Na verdade, eu mandei pra ela e ela que escolheu. E também tem um outro quadrinho. Esse outro quadrinho aqui. Maravilhoso. Também. Eu mandei pra ela e se ela que me escolheu. Porque a bicha tá trabalhando, só o trabalho, né? Sobrenome e trabalho. Aí tem esse aqui. Ó, super fofo. Esse aqui é um presentinho. E a coisa mais, mais, mais legal que eu queria comprar foi essa aqui, ó. Uma mochila nova. Que era um dos itens que estavam na minha lista. Porque a minha mochila atual tá num desastre. Ó, não sei se dá pra vocês verem, ó. É uma mochila ligada. Coisa mais linda. Eu tirei algumas fotos e fiz alguns takes dos lugares que eu passei. Eu vou colocar aí no vídeo pra vocês. Não sei se é tanto sobre isso. E também vou colocar pra vocês mais ou menos o caminho que eu fiz. Ó, o caminho certinho. De metrô em perigo. Pra chegar na 25 e você conseguir fazer as suas trânsitas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje tava muito calor aqui em São Paulo. Então, com os pés também. Tive que beber muita água. Mas valeu muito a pena. Pra você que mora em outro estado, em outra cidade. Quer vir pra cá. Guarde um dinheirinho e vem. Porque também os preços estão ótimos. Compensam muito. Escrevam aí nos comentários o que vocês mais gostaram das comprinhas. Se foi os presentinhos. Se foram os padrinhos. Ou até mesmo a camiseta. E não deixem de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Esse ano de 2019 tem muito vídeo novo. Com muita novidade pra vocês. Beijão da amiga. E aí E aí E aí E aí Obrigado.